Alguns programas de proteção contra vírus têm atualização automática. Enquanto a gente está trabalhando, o computador já se adaptou através da rede para enfrentar os novos riscos. Às vezes eu gostaria que certas cabeças fossem assim, que sem tanto esforço de convencimento estivessem dispostas a se abrir para a mudança. Em alguns computadores, o que sai da ordem instituída às vezes provoca incompatibilidade. Alguns programas entram em conflito com os anteriores, sem querer rodar os novos elementos. Ah, tudo funcionava tão bem aqui dentro, para que fazer algo diferente? Algumas máquinas ficam incrivelmente lentas, só para mostrar que o melhor era o sistema antigo, mais seguro, com o qual tudo parecia tão estável. No caso das máquinas, isso é fácil de se resolver. Chega um momento em que não tem mais computadores que possam dialogar com aquilo que não se atualizou, a máquina já não consegue ler e um dia, cedo ou tarde, ela acaba sendo trocada ou é feito um upgrade, atualização de todos os componentes. Agora, no caso das cabeças, é mais difícil. Algumas resistem a mudar e, para isso, encontram mil razões. Ah, nunca foi assim, não sei como vai ficar depois, dizem alguns. É muito arriscado, é prematuro, é queimar etapas, dizem outros. Existem os que reagem com despeito. Ah, qual é a diferença? Não mudou nada, no fundo é tudo igual ao que era antes. E até os que torcem para dar errado. Eu não disse? E olha, tem os que boicotam, como nos computadores. Olha, se mexer comigo, eu lento. Se insistir, eu travo. Com os computadores, nunca aconteceu. Mas com as cabeças, às vezes as cabeças tentam até eliminar a programação nova. E ai de quem fale dela. É algo tão inusitado que se torna proibido. Não pode nem ser insinuada que esses processadores acabam sendo destruídos. E assim foi ao longo da história, com maior ou menor violência. Muitas cabeças preferem aniquilar a nova programação, em vez de se atualizar, em vez de correr riscos, em vez de abandonar esse seu mundo cheio de certezas. São elas que, como na computação, tornam mais lenta a circulação das ideias, emperram o fluxo de dados, a partilha dinâmica de conhecimentos, a própria renovação social. Presas a uma estabilidade só ilusória, elas vivem seguras nesse micromundo míope das suas convicções, que já não funciona mais, queiram elas ou não. Hoje as máquinas só se concebem conectadas umas às outras. Umas são servidoras das outras, compartilhando entre si os seus componentes. Isso é a rede. As redes associam sistemas complexos e permitem que o conhecimento circule de uma forma fluida, dinâmica. E pra uma máquina participar de redes, tem três requisitos. Não tem centros fixos, todos são nós. Precisa uma linguagem básica comum. E as máquinas devem ter um canal de conexão, uma placa de rede, uma espécie de antena. Redes de computadores são bem interessantes, mas fascinantes mesmo são as redes de pessoas. Cabeças que têm coragem de abrir mão do individual e aprender umas com as outras. Elas atuam como servidores e não rejeitam a informação nova só porque é diferente. Elas empreendem uma leitura crítica dos dados pra verificar o que é válido e pertinente. Estabelecem critérios baseados não meramente na continuidade do sistema, mas na sua otimização pro bem-estar de todos, pra promoção das pessoas, pro benefício da coletividade. Como resultado, elas respondem de maneira criativa e ousada aos desafios do futuro. Pra participar das redes de mudanças e responder de forma eficaz a esses desafios novos, os requisitos são exatamente os mesmos que nos computadores. Tem que estar aberto ao diálogo, compreender a linguagem, ter uma visão de mundo que olha as necessidades dos outros. É preciso abrir mão do individual e pensar de maneira global. Saber que a rede é tecida por todos e para todos. E, sobretudo, é preciso ter aquela plaquinha de rede ou antena pra ler e captar os desafios, pensar criativamente, bolar soluções novas. O equivalente a esse equipamento seria algo como uma cabeça aberta. Porque, como disse Thomas Dewar, as cabeças são como paraquedas. Elas só funcionam quando são abertas.